Então, meninas, nós aqui de novo, fazendo aquilo que a gente sabe fazer muito bem, que gosta muito de fazer. A nossa intenção é falar sobre a coleção Bela Pertê. Uma coleção dentro do catálogo maravilhoso que foi todo inspirado na Toscana. E Nostro Amor. Caroline, você que é a nossa poliglota, fala novamente, por favor. E Nostro Amor. Não, agora com paixão, porque agora foi muito feliz. E Nostro Amor. Ih, adorou, adorei. A coleção, ela é super preta, assim, ela tem uma pegada sensual. Todo mundo ama as cores, mas na hora de escolher, acaba escolhendo a preta, né? E a gente, por acaso, a gente nem gosta de preto, né? Não, a gente gosta pouco de preto. A coleção, ela tem bastante renda, ela é arrastão, toda cheia de streps, tecido metalizado. Tem dois sutiãzinhos, né? Tem um sutiã maravilhoso, todo com streps, um cropped maravilhoso que tem esse rei, uma pegada super glamurosa. E a coleção tem dois bodes também, com pegadas distintas e com arrastão. Traz uma sensualidade e uma textura também, né? Diferente. A gente tem aí uma coleção pra arrancar suspiros. A nossa inspiração foi a melhor possível. Toscana. É um lugar encantador, uma aula maravilhosa. E as fotos ficaram lindas, né? Inclusive, eu acho que uma das fotos de abertura do catálogo é a entrada daqueles dinheiros maravilhosos, peças infinitos, ela assim na frente, aquela calcinha spring maravilhosa também. Não, e ela tá com um casaco de pele, né? Preto, assim, tá lindíssimo, né? E aquilo, poxa, valorizou super. Chique, né, gente? É chique. O preto é sempre esquerdo. É super interessante lembrar que os bodes dessa coleção são bem outdoor. A intenção já foi fazer peças que a gente possa usar com uma calça bacana. Fane warm, é verdade. E o bode tá super linhado. Um dos bodes tem uma aplicação de veludo muito linda, muito bem posicionada. O bojo é todo forrado, né? Pra não ficar transparente, a gente ter esse cuidado, porque a gente preparou essas peças pra terem, né, uma dupla função. Então, colocou uma calça jeans, um bode lindo, uma blusinha de cheles como essa, né? Que traga uma transparência. Tem outro ponto super alto, que são os acessórios. Nossas linhas de rio são acessórios, verdade, verdade. Tem o strap neck, que é o que você usa na parte do pescoço. E o strap pro quadril, já na parte de baixo. O look você pode compor com as peças lindas da própria coleção. Realmente fazem contraste lindo com os panotilhinhos prateados da coleção. E a coleção, como ela é preta, você pode usar as peças soltas, misturar com outras que você já tem, fazer infinitas combinações. Assim como com uma lingerie básica. É aquela história, uma salinha básica é super bacana. A gente tem sutiãs push-up, tem tomara que caia, sutiãs em imagem de sustentação. Tem sem bojo, né? Tem sem bojo, que exatamente. E as calcinhas básicas também dão uma abertura enorme de variação. E às vezes até eu fico assim, pensando, gente, como que a gente conseguiu de novo fazer uma coleção preta, diferente da outra que a gente fez anteriormente. E é diferente de tudo que a gente já fez também. Agora que a gente já conhece da coleção, me diz. Qual a peça que vocês escolheriam pra você? Eu amo os bóris também, né? Mas você já sabe qual é a minha preferência? Não acredito, não é fogo, né? Olha, que figura. Os bóris, todo mundo tem que ter. Aquela peça tem que ter. Agora eu escolheria pra mim esse sutiãzinho de strap, com a calcinha toda de renda. Que amarro. Porque fica mais confortável pra mim. No dia a dia, eu acho que seria ótimo. E você? E você? Só que aí, bóris, qual bóris? Aí eu não sei, eu acho que eu compraria os dois. Um bóris tem uma pegada mais bacana pra você colocar com um terninho, uma calça linda, um saltão, pronto. Já o outro bóris, ele já tem uns straps aqui no meio, fica uma coisa mais ousada. Ainda mais pra uma festinha particular, entendeu? Essa foto do bóris, é aquela do casaco de pele, né? De fake pele, né? É, fake pele, porque a gente é nada de pele que a gente não quer nada disso. A minha peça favorita, provavelmente, é o conjunto cropped, que eu acho lindo, 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 acomoda super bem. E uma tanguinha, que é a minha calcinha favorita. Eu gosto das calcinhas menorzinhas. Marca bem menos, né, Atalí? Marca menos. Eu gosto também das menores. Nós escolhemos nossas peças favoritas, a gente gostaria de saber qual a sua peça favorita. Acho que vai ser um pouco difícil você resolver. Com certeza. Mas, com certeza, você vai ter uma peça favorita. A gente quer saber.